Tudo mentira. Não me joguem no jogo do tigre, não. Não fica com pena dos influenciadores que estão sendo presos porque divulgaram casos de apostas. Existem milhares de relatos de pessoas que tiraram a sua própria vida porque não tinham dinheiro pra pagar as suas dívidas dentro desse site de aposta. É claro que a pessoa assume o risco quando ela decide jogar. Porém, o influenciador que induz ela ao erro também tem sangue de inocentes nas mãos. Não sei se vou ser presa também. A Deolane, antes de sair, recebeu atendimento médico. Meus amados, a doutora Deolane Bezerra foi solta ontem por um habeas corpus da prisão. Eu, nesse vídeo aqui, vou mostrar trechos de alguns vídeos aqui pra vocês. Vou mostrar o trecho aonde ela foi solta, o que ela pode e não pode fazer depois de cumprir prisão domiciliar na sua casa, tá bom? Mas ela tá muito revoltada porque ela foi solta e a mãe dela não, né? E ainda tem também uma entrevista dela que eu vou mostrar aqui pra vocês, um trechinho. E também a irmã dela revoltada com medo de ser presa. Com medo de ser presa também. Olha só o rolo que essa mulher se meteu, pessoal. Esse é o preço por querer defender criminosos. Aqui se faz, aqui se paga. Não tô aqui desejando mal pra ela, não. Mas quem planta, colhe. É a lei da vida. É a lei da semeadura, galera. Infelizmente. Eu vou mostrar tudo em sequência pra vocês. Beleza? Mas olha, não deixa de deixar o teu likeão nesse meu canal. Senta o dedo no like. Comentar o que você achou disso daí. Se inscreve no canal. Venha fazer parte dessa família. Marcelo React. E também ativa o sino. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. E fui! Fui! Tchau, 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 tchau. Obrigado. Obrigado. Estiveram num baile funk que é promovido ali dentro do Complexo da Maré, conhecido como Baile da Disney. E aí as duas, fazendo fotos, fazendo vídeos ali durante o evento, acabaram flagrando vários traficantes ostentando armamento pesado, fuzis, carregadores, enquanto o funk rolava. E as irmãs também postaram ali fotos e vídeos ostentando adereços de um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro. Todo esse material, claro, está ajudando bastante a polícia civil a identificar, então, esses criminosos. Isso está tudo sendo analisado pelos policiais da DRE. A gente não conseguiu contato com as defesas nem da Deolane e nem da irmã dela. Falando, não sei se vão me silenciar também, não sei se vou ser presa também. Eu sei que a justiça desse país deve estar com vergonha. Os verdadeiros juristas e criminalistas devem estar com vergonha. Liberar a Deolane com prisão domiciliar, medida cautelar para ela não poder abrir a boca. Ela não pode falar, ela não pode aparecer na rede social, ela não pode nem sequer dar uma declaração pública. Estão mantendo ela como uma criminosa, que ela não é. Quem está falando, o tempo vai passar e vocês vão ver. E eu não duvido de mais nada. Não sei até que horas vou poder falar também. Não sei. Sei que eu vou continuar aqui. Eu vou continuar no processo para liberar minha mãe. Deixar uma senhora com problema de saúde, cardiopata dentro de uma penitenciária, pedindo melhores explicações. Eu estou arrebentada. A Deolane, antes de sair, recebeu atendimento médico. Ela não queria sair, mas eu preciso dela aqui fora. Cuidado, mulheres nordestinas, mães solas. Se vocês estudarem e vencerem na vida, é isso que acontece. Eu vou presa você e sua família. Nesse país das calças curtas, onde o judiciário não tem coragem de dar uma decisão correta, onde um dos maiores juristas desse país falou. Diretor, doutor, pela PUC São Paulo. Não adianta. Se acovardaram. Agora a gente vai para Brasília para ver se lá existe lei. Eu espero que ao chegar na mesa de qualquer ministro, que eles não se acovardem. Que eles não se acovardem com abuso de autoridade desse, porque eles são abuso de autoridade. Por último, e não menos importante, por que que Deolane mesmo não está aqui falando tudo isso? Porque calaram a Deolane, silenciaram a Deolane, colocaram uma medida cautelar onde Deolane não pode abrir a boca. Ela está calada, ela não pode falar. Ela não pode falar. O Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco diz que ela não pode falar. Que ela tem que ficar calada. Cadê o Estado Democrático de Direito? Cadê a Ordem Pública? Sabe por que calaram a Deolane? Porque a Ordem Pública é a favor dela. E se ela abrir a boca para ela mesma falar, porque eu não tenho essa força. Eu não tenho. Se ela mesma falar, as coisas mudariam. Mas fiquem aqui sabendo que eu estou falando por ela, porque calaram a Deolane. E aí Obrigado.